Jeitinho envolvente, sorriso encantador Quem diria que na pegada do preto apaixonou Tento até disfarçar, não tem como evitar Quando eu pego é de jeito só, não pode apaixonar então Vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem sentando com o popô, no ritmo do tambor Cada batida da letrão agigada com o popô Vem sentando meu amor, no ritmo do tambor Tento até disfarçar, mas chegamos, então faz favor Vem sentando com o popô, no ritmo do tambor Cada batida da letrão agigada com o popô Vem sentando meu amor, no ritmo do tambor Tento até disfarçar, mas chegamos, então faz favor Jeitinho envolvente, sorriso encantador Quem diria que na pegada do preto apaixonou Tento até disfarçar, não tem como evitar Quando eu pego é de jeito só, não pode apaixonar então Vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem sentando com o popô, no ritmo do tambor Cada batida da letrão agigada com o popô Vem sentando meu amor, no ritmo do tambor Tento até disfarçar, mas chegamos, então faz favor Vem sentando com o popô, no ritmo do tambor Cada batida da letrão agigada com o popô Vem sentando meu amor, no ritmo do tambor Tento até disfarçar, mas chegamos, então faz favor